Vamos ver aqui o que a galera está falando. Por que tu acha que o Bitcoin vai para 10 mil? Eu não sei que vai para 10 mil. Eu não sei que vai para 10 mil. Se ele cair sistematicamente de 18 e de 17, eu duvido que ele vá a 15 e 16, como a Alana estava conversando lá. Eu acho que se ele cair sistematicamente de 18 e de 17, ele vai a 10. Por causa do número de longas que tem. Vamos dizer que só na Finex são 108 mil. Só nesse contrato que a gente mencionou do DAIS são 25 mil. Aí 5 ou 10 mil bitcoins desses são vendidos involuntariamente a qualquer preço. Aí derruba mais 5. Aí vai pegar mais 5 ou 10, que eram os próximos. E aí o negócio começa a entrar em uma sequência de vendas involuntárias. Que foi o que aconteceu com a Celsus. Que foi o que aconteceu com a Triarons Capital. Que foi o que quebrou todo mundo. Foi a série de... Porque os empréstimos colateralizados, eles são a grande invenção. O Bitcoin é o colateral supremo. Eu acredito que no futuro o Bitcoin vai ser como título nobiliar. Você ter qualquer quantidade relevante de Bitcoin acima de 100, 100, 200 meses de seu consumo, você nunca mais vai ter que vender Bitcoin. Mas não porque você vai fazer um colateral puro de Bitcoin. Para isso o Bitcoin não serve. Porque ele ainda tem uma volatilidade muito alta. Um exemplo excelente que o Maca, que todo mundo usa, é a volatilidade de ouro em marcos alemães. Quando o marco alemão estava em colapso. Tinha meses que o ouro perdia 30, 40% em marco. Então o Bitcoin ainda nunca vai servir. Inclusive a volatilidade não vai cair. Se houver hiperbitcoinização, a volatilidade vai aumentar. A solução para isso são sintéticos. É você fazer, por exemplo, empréstimo de Bitcoin. Bitcoin como colateral, contra real. Mas colocando também sintéticos de ouro e dólar, por exemplo. Se eu pegasse emprestado 100 ou 200 mil reais para comprar um carro, uma casa para mim, reais. E colocasse lá 100 mil bitcoins, 100 mil sintéticos de ouro e 100 mil sintéticos de dólar. Qual era a chance de o ouro, o dólar e o Bitcoin caírem ao mesmo tempo em real? Isso já aconteceu alguma vez? É isso, a probabilidade, a volatilidade desse tipo de colateral é muito menor. Esses contratos passam a ser viáveis. Enquanto for colateral puro de Bitcoin, como a BlockFi fazia, como a Celsius fazia, como esse pessoal está insistindo em fazer, isso só vai alimentar mais volatilidade. Porque vai inflar mais a subida e vai provocar uma descida maior, inclusive com vendas involuntárias. Entendo. Ó, esse cara perguntou aqui, o Igor perguntou, que tipo de estrutura você vê que a gente precisa usar para lutar contra a CBDC, governo? Eu acho que, assim, na minha opinião, sinceramente, não tem... A única estrutura que a gente tem para lutar contra isso é o Bitcoin. Não vejo outra coisa diferente, assim. Primeiro, a educação real. Você entender quem é seu amigo, quem é seu inimigo, que foi a intenção do livro, né? Porque tem muitas pessoas que têm Bitcoin e não entendem para que serve aquilo. Chega lá, vende por real e declara ao governo e faz questão de pagar imposto voluntariamente. Primeira coisa é a educação real. A sua defesa, o ativo mais importante que existe no mundo é a informação nessa nossa época. É a informação real, é a educação real. Que é a oposta à instrução formal. É você saber quem é você, qual o seu papel no mundo, de onde você vem, quem é seu inimigo e o que você quer da vida. Então, inclusive, quem não sabe o que quer, não chega nunca, né? Isso ou não? Quem sai de casa e não sabe para onde vai, vira andarilho, né? Isso não vai chegar nunca, né? Então, a primeira coisa é você saber quem você é e para onde você quer chegar. E como você quer chegar lá. Uma vez que você tenha certeza de que você quer ser forte, você quer ter uma relação forte com Deus, com a família, você quer ser independente, que poucas pessoas querem ser independentes, a demanda por escravidão é enorme. Eu pesquisei muito. Você conhece alguma parte? Alguém aí que está assistindo? Conhece algum trecho no Novo ou no Antigo Testamento que critique a escravidão? Eu não conheço. A maioria das pessoas querem ser escravos voluntariamente. Para eles, para quem quer ser escravo, é melhor para ele que seja escravo. A questão não é você libertar o cara porque você ama ele. Se ele não sabe se governar, é o melhor para ele ser escravo, não é isso ou não? Uma pessoa que só faz merda. É melhor ele ser escravo, estar dentro da casa de alguém, sendo alimentado e tal. Ou estar na rua usando drogas, projituindo, tomando pau, passando a noite. É isso. A maioria das pessoas, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Se você tiver a convicção que você quer ser livre, você vai ser livre. Apenas busque isso. O Bitcoin é uma arma para isso. Existem outras. Inclusive, você pensar como é que você vai sair desse país se aparecer na sua televisão numa acusação falsa de estupro, como aconteceu com o Mike Tyson. As pessoas milionárias aí perderam tudo na vida, passaram um ano na cadeia, no ápice, não é isso? Inclusive, o Mike Tyson se tornou islâmico por causa da acusação falsa de estupro, não é isso? Ele só, depois da acusação falsa de estupro, que a mulher beijou ele na boca, dançou publicamente, subiu voluntariamente para o quarto de motel dele, no dia seguinte, deu risada, fez desfile. 48 horas depois, foi da queixa do cara, imagine, você vai ser estuprada, aí você vai para uma festa, dá risada, desfila lá e tal, e só no outro dia que você vai dizer que foi estuprada, não é isso? É foda, é igual a da Mariana lá, né? Foi para outra festa, dá risada, bebeu, só depois de dois dias que resolveu que foi estuprada. Assim, aí a tendência é essa, na hora que o cara não tiver segurança jurídica de flertar e ir para a cama com a mulher, sem ter a certeza que em 24 ou 48 horas a mulher vai entrar com a queixa e vai destruir a vida do cara, ele vai dar a bunda na cadeia, a tendência é que volte a ser como era 100, 200 anos atrás, só tinha sexo, com contrato e colateral e scroll. Você não casa só com a mulher, ia ter um padre, ia ter o pai da mulher, alguém que você ia contratar para ter acesso à mulher. Se é num brega, você não contrata com a GP, você vai contratar com o Gigolo, com a Cafetina, não é isso? Não é isso ou não? Cafetão, a Cafetina, não é isso? Que vai lhe garantir, intermediar o scroll com o colateral, que você vai ter acesso à mulher, não é isso ou não? Não era assim antigamente? Só existia sexo através de contrato com o terceiro, não é isso? Sim, com certeza. Você não contratava nada com mulher, você contratava com outra pessoa, podia ser o pai, o padre, não é isso? O Cafetina, não é? É, ó, Gustavo, só pra te, Danilo, aqui, tá? Não falou assim, não sei nem o que ele tava falando. O assunto deu uma, deu uma girada, assim. A pergunta dele é como é que ele combate o CBDC, ele vai combater o CBDC, primeiro de tudo, não financiando essa desgraça. Pegando a renda dele, o patrimônio dele e colocando na nuvem. Não financiar o crime já é um avanço do caralho. Você já tá fazendo muito. Pesquisa um negócio, inclusive o livro fala muito claramente sobre isso. Pesquisa um negócio que já existe há 70 anos, que chama Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas. Em face a um regime de exceção, votar não faz diferença nenhuma, seu voto é irrelevante. Os vagabundos, os criminosos que escolhem os candidatos que contam os votos. Em uma ditadura, se você investir na ditadura, você é comparsa dos crimes dela, beleza? A única coisa que você pode fazer é votar com os pés, desinvestir, ou votar com armas, matar os caras e morrer, né? Isso no processo. Pra você votar com armas de maneira eficaz, você precisa se organizar e fazer uma guerra. Isso é uma coisa mais complicada. Eu acho mais fácil comprar Bitcoin. Sim. Falando em morte, fala aí do mercado de morte, da tua teoria. Não é teoria. O que você tá perguntando. Isso já foi considerado inevitável muito antes do Bitcoin existir, lá no negócio do... Como é o nome dele? Do Assassination Markets. Eu fiz uma contribuição pequena. Quem quiser, tem um sub-stack aí, sub-stack do 3-8-ão. Eu fiz uma contribuição dizendo o que eu acho que tem que fazer pra gamificar o processo e melhorar as motivações. Porque o autor original dos artigos, ele queria que fosse um mercado de sicários. Eu queria que ele tenha que ser um mercado de apostas por dia, exclusivamente. Isso vai fazer com que o mercado seja muito mais valioso. Vai ter pessoas ganhando mais do que euro milhões, do que megacena acumulada. Vai ter prêmios lá de milhões de euros e centenas de milhões de dólares. Aí sim, vai ter gente comprando baractá, drone, antitanque, a porra toda, pra matar o cara nele particular do cara. Isso. Existe um negócio chamado problema de ouro. O problema de ouro é o seguinte. Os vagabundos, os criminosos, o pessoal que faz captura administrativa, que contrata ministro do STF, compra político a porra toda, ele prejudica muitas pessoas um pouquinho pra se beneficiar bastante. Então nenhuma daquelas pessoas tem uma motivação suficiente pra matar ele. Você entendeu o que eu tô dizendo, Madu? Sim. Você gostaria de ir lá em Brasília e matar os caras, só que não vale a pena pra você. Você vai perder tudo e não vai ganhar nada com isso, pessoalmente. É isso ou não? É, no dia aposta eu posso ainda ganhar alguma coisa, né? É, pois é. Agora, se você tiver acesso a um vagabundo desse e tiver lá 100, 200, 300 milhões de dólares na cabeça do cara, você diz, rapaz, 5 anos de cadeia, vale a pena isso aqui, não é não? É, depende, depende. 300 milhões de dólares, você não passava 5 anos na cadeia agora, não? Depende de quem que eu fosse matar, porque se não fosse uma pessoa muito importante, aí eu acho que não ia ver a minha ideia não. Não, uma cadeia top, tipo de Lula, uma cadeia top. Matar um vagabundo desse em outro país, pronto, que você ia ficar numa cadeia da Europa. Como agora os caras interromperam o cara lá na Inglaterra, dizendo vagabundo, mentiroso, se alguém levantasse lá e jogasse uma granada, ou pegasse uma faca e esfaqueasse o cara, fosse preso lá 5 anos em regime fechado na Inglaterra. 300 milhões de dólares, você não ia agora, não? Eu ia. Pois é. Não, se fosse pra matar um trabalhador... Depois eu ia sair de lá e ia comprar Bitcoin. Não, se fosse pra matar um trabalhador, um pai de família, uma pessoa, porra, decente, é uma coisa agora pra matar um vagabundo? Pra matar um criminoso? Pra ser preso 5 anos? Ainda ia ter gente na cadeia que ia ter o maior respeito por você. Você acha que você entrar na cadeia como assassina de políticos, os caras iam pagar pau pra você lá dentro? Você, né? Posso entrar como pedófilo? Aí é foda, né? Não, aí não dá. Complicado, né? Agora você entrar como assassina de milagreiro? Aí você vira marmita lá dentro. O quê? Sim. Você entrar como pedófilo vira marmita lá dentro. Pois é. Quantos europeus hoje não botariam mil, dois mil, dez mil euros na cabeça do Putin? De Xi Jinping, de Kim Jong-un. Na hora que esses caras tivessem um prêmio altíssimo, quem vai executar eles é a família, é o segurança das pessoas próximas a ele. É. Ó, o cara perguntou aqui qual seria a saída se os países começassem a bloquear a entrada de quem possui Bitcoin. Ué, não vai no público país, porra. Vai fazer o que lá? Pois é. São duzentos países no mundo. São duzentos países no mundo e um terço da área desse planeta. São áreas que os próprios governos reconhecem que não tem soberania, que são as águas internacionais, não é isso? Você vai embora, você... Não. Meu conselho é que você nunca imponha a sua presença a um lugar que você não é bem-vindo. Inclusive, outro dia, sempre me perguntam, eu faço faculdade, eu faço mestrado, doutorado, se for de graça ou recebendo, faça. Se você tiver que pagar um centavo, não vá, porque você não é bem-vindo lá. Se você tiver que pagar para um curso, é sinal que os caras estão dizendo que você não é qualificado o suficiente para estar lá. Se tiver alguém pagando para você estar lá, é sinal que você é qualificado o suficiente para você estar lá, não é isso? É. Então, você não é muito a favor de fazer faculdade aqui no Brasil. Eu sou, se tiver alguém pagando, sim. Se tiver um governo, dão dinheiro para você estudar, é porque você é qualificado para aquilo, não é isso ou não? Inclusive, eu acredito que no futuro o financiamento estudantil vai ser feito como investimento. As pessoas vão ver, pessoas com potencial. Se você visse um moleque de 14, 15 anos, gênio, você não pagava a faculdade dele para ter 10% da renda dele durante 10 anos ou 20? Pagaria. Pronto, vai ser um investimento, isso. E se ninguém quiser investir, é porque o cara não tem potencial, o curso não presta, não é isso? Para fazer um curso de ciência da religião, você ia financiar alguém, vai ficar com o percentual da renda do cara, de culinária, de negócio de cinto de gênero, de sociologia, de social. Não ia ter oferta para isso. Porque você não vai dizer, eu não vou investir nisso. Se você quiser fazer engenharia, eu vou até visto. Graça e desgraça, aí não, né? Não precisa ir para porra nenhuma, né? Então, infelizmente, o cara não deu oferta nenhuma. Fazendo teologia, ninguém... Hoje, infelizmente, ninguém quer saber desse assunto, tá? Não, depende, ele pode entrar na igreja de Macedo e fazer o dinheiro da porra. Mas, geralmente, esse cara vai fazer psicologia para aprender hipnose e tal. Não vai para porra de teologia, não é isso ou não? Tem igreja que o cara ganha dinheiro, não ganha como pastor ou não? Ganha. Ganha sim, faz não. Agora, foda que o cara vai chegar de novo. O cara vai chegar lá com o Porsche, com o Audi, e dizer que não tem renda nenhuma, que é tudo da igreja, né? Foi doação do... Foi doação do... Não, mas não é meu, não. É tudo de Deus, é da igreja. É de Deus. Foi doação da igreja, não é meu, não. É. Se o cara vai... Se a profissão do cara é ser bandido, ele também vai dar uma zero e quem fizer o contrato com ele, né?